Hoje na Assembleia Legislativa do Estado foi o último dia para a entrega de emendas à lei de diretrizes orçamentárias. A votação da LDO deve acontecer antes do recesso parlamentar que está previsto para o próximo dia 12. A lei de diretrizes orçamentárias reúne detalhes sobre o uso de recursos públicos e define as receitas e despesas para o exercício financeiro do próximo ano. Deputados e entidades podem apresentar suas emendas. Existem várias emendas coletivas, outras individuais sendo apresentadas. Vamos aguardar que caberá ao deputado Ricardo Nicolau conduzir esse processo. O prazo de entrega das emendas terminou nesta terça-feira. A partir de agora, o deputado Ricardo Nicolau, relator da LDO, deve analisar quais irão entrar no parecer definitivo, que deve ser votado antes do recesso dos deputados. Nós temos que ter o cuidado de não engessar o orçamento do Estado, nem de poder fazer com que os recursos cheguem até a ponta. Representantes indígenas se reuniram com o relator nesta terça-feira na Aleã. Aproveitaram para apresentar uma emenda para que possa ser estabelecido uma melhor administração dos recursos voltados aos povos indígenas do Amazonas. O deputado Wilker Barreto disse que neste primeiro momento está tudo em ordem com a LDO, mas vai ficar atento às próximas etapas. Além de dar minha contribuição no momento certo, eu vou ficar muito atento às promessas do governo. Nós estamos no mês da campanha de combate às hepatites virais no Brasil e, olha, as autoridades em saúde chamam a atenção para essas doenças que, na maior parte das vezes, começam de forma silenciosa. Por isso a importância do diagnóstico precoce. César foi a testa UBS no bairro da Paz e aproveitou para fazer um teste rápido para diagnóstico de hepatites. A hepatite viral é uma infecção no fígado. Muitas pessoas têm a doença e não sabem. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 70% dos óbitos no Brasil por hepatites são decorrentes do tipo C, seguidos do B e A. As hepatites virais são classificadas por letras. Então a gente tem hepatite A, B, C, D e E. E para cada tipo de hepatite desse há uma forma de se transmitir. A hepatite B e C, a forma de transmissão é muito parecida com o HIV. Então, através do ato sexual sem preservativo, compartilhamento de seringas contaminadas, agulhas contaminadas, são situações importantes que podem ocorrer a transmissão desses vírus. Para combater as hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde lançou a campanha Júlio Amarelo, que se tornou lei e foi sancionada pelo presidente em janeiro deste ano. A campanha é para todas as idades. Crianças de 1 a 4 anos devem receber a vacina contra as hepatites A e B. Já adolescentes, adultos e idosos, somente o tipo B. Cada semana as unidades vão desenvolver atividades educativas, informando o modo de transmissão, de prevenção das hepatites, sinais, sintomas. Se não tratada, a hepatite pode se agravar e desenvolver quadros de cirrose ou câncer. Uma mulher grávida de 7 meses foi presa aqui em Manaus. Segundo a polícia, ela é chefe de uma quadrilha especializada em falsificação de documentos. Olha só, o grupo usava os documentos para abrir créditos nas lojas e revendia os produtos, como móveis e eletrodomésticos, pela internet. Melrili Duarte da Silva, a Mel, de 32 anos, grávida de 7 meses, Marcos Fabiano Cruz, de 51 anos, e Vanessa Maia dos Santos, de 24 anos, foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em Manaus. A polícia segue as investigações e acredita que outras pessoas possam integrar o grupo. Eles citam outras pessoas, inclusive um foi indiciado, que foi encontrado com documentos, não estava no momento da prisão, não havia entrega para a casa dele. Conforme a polícia, a quadrilha usava documentos e cartões de créditos falsos para aplicar golpes em lojas de eletrodomésticos em Manaus. E o golpe tinha uma segunda etapa. De lá, eles revendiam esses equipamentos e não pagavam mais. Então, nós tivemos uma denúncia da própria vítima, passamos a investigar e aí fomos até o local, esperamos o momento certo e efetuamos a prisão. Nas buscas, encontramos aí vários documentos de identidade, que será instaurado em inquérito policial também, para saber como esses documentos oficiais foram parar na mão dessas pessoas e se tiveram facilidade de alguém dentro do órgão oficial para ter esse acesso a essa identidade. Isso também vai ser investigado. A mulher conhecida como Mel, de acordo com a polícia, era a chefe do grupo. Ela era responsável por falsificar os documentos e ainda recrutava pessoas para fazer parte do esquema. Todos foram autuados em flagrante por estelionato e organização criminosa. No próximo bloco, um homem agredido por policiais militares chega a Manaus em estado grave de saúde. Segundo testemunhas, os PMs estavam alcoolizados. Agora são 18 horas e 34 minutos. Nós voltamos já.